Tem cruzamento na direção do Washington, o Gonçalves tirou de cabeça, caiu no pé do Bebeto. Washington pede mais o cruzamento, o Roger tá livre. O cruzamento, Washington! Gol! É, dos amigos do Bebeto, o Washington! Gol do coração valente, o Washington! Uma carreira marcada pela valentia, o Washington jogou com problemas cardíacos boa parte da carreira. Teve um problema seríssimo no Fenerbahçe da Turquia, voltou ao Brasil, foi acolhido pelo Atlético Paranaense e virou artilheiro. Jogou no Fluminense, no São Paulo, o Washington! Um amigos do Bebeto, zero amigos do Ronaldo, gol do coração valente. Bola tocada, lá vem Giovani, cara a cara, olha o gol! Gol! É, dos amigos do Ronaldo, Giovani! Giovani marca! Chegou na bola dividida, foi o que eu falei. Edilson tocou pra eles, Giovani batendo pro gol. Uma chegada dura ali do Fábio Luciano, Fábio Luciano não tá aliviando ninguém. Giovani empata o jogo. Ninguém quer perder, Giovani. Um amigos do Ronaldo, um amigos do Bebeto. Paulo César Vasconcelos. E outra mudança que você tem nesse novo Maracanã. O ciclo reclamou muito. Renato Gaúcho. Faz o toque no meio. Pro Ronaldo, passou por ele, Djalminha! Gol! É, dos amigos do Ronaldo, Djalminha! Djalminha, e é bacana. Faz muito tempo, o desentendimento já foi superado há muito tempo. Mas o passe foi do Renato, o Djalminha foi comemorar com o Renato. Você está vendo de novo. Djalminha! Renato fez o passe, Ronaldo corta a luz. Djalminha vira. E o que o Paulo César falou? A bola bate na rede e sai. Virada dos amigos do Ronaldo. E a gente que conhece bem o Renato Gaúcho sabe que ele participou dos dois gols. Imagine ele amanhã na praia, hein? Giovani, na entrada da área. Pra bater pro gol. Pra bater bonito! Gol! Gol! É, dos amigos do Ronaldo. Giovani! Giovani! Com uma passagem mágica pelo Santos. Santos, vice-campeão brasileiro em 95 do Giovani. Do cabelo pintado. Que eliminou o Fluminense de Renato Gaúcho. Que bomba! Espetacular o gol de Giovani. Paulo César. A Giovani foi um dos grandes jogadores. E talvez por esse temperamento introspectivo, sempre com uma fisionomia um pouco fechada, ele não tenha... Ibsen. Boa bola pro Washington. Cara a cara. Bateu bonito! Gol! É! Dos amigos do Bebeto. É de Washington de novo. Ele bate no coração valente. Bate no peito. Aldair errou no bote. Washington! Com muita categoria marcou o segundo dele. O segundo dos amigos do Bebeto. Washington! Amigos do Ronaldo 3. Amigos do Bebeto 2. Dois do coração valente. Washington! que encerrou a carreira como campeão brasileiro no Fluminense. Paulo César Vasconcelos. Ronaldo tá querendo fazer o dele. Pede um cruzamento. Giovani levanta o braço. Também pede cruzamento. Serginho faz o toque. Ronaldo! Gol! É dos amigos do Ronaldo. É do dono do time. É do capitão. Do maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele não perde o faro de artilheiro. Ronaldo! Ronaldo! Quarto gol! Sempre bem colocado. Finalizando com precisão. Chute seco por baixo. Sem chances pra Carlos Germano. Ronaldo faz o quarto. E faz o primeiro dele, Paulo César. Olha o sorriso do artilheiro. O sorriso do fenômeno. Os movimentos são mais lentos. O peso é maior. Fazendo amigos do Ronaldo contra amigos do Bebeto. Com o Roger dominando na entrada da área. Não finalizou ainda. O Roger bateu colocado. Gol! É dos amigos do Ronaldo. Roger! Roger Flores! Roger, amigos do Bebeto. Perdão. É que o Roger disse que foi cobiçado pelos dois times. Roger! Amigos do Bebeto! Roger faz o terceiro dos amigos do Bebeto. Veja aí mais uma vez. Sem defesa pro Zete. Bateu no canto. Roger Flores! Não comemorou muito. Ronaldo. Entrado da área. Ajeitou. Ronaldo. Pôr a bola. Chalminha. Prendeu. Levantou a cabeça. Fez o cruzamento. Olha o gol, Edilson. Gol! É dos amigos do Ronaldo. Edilson de cabeça. O Tialminha botou na cabeça do Edilson. Fez o movimento correto. O Fábio Luciano ficou olhando. Chico não saiu. Edilson com o gol vazio. Gol dos amigos do Ronaldo. Paulo César Vasconcelos. O jogo nesse segundo tempo até, e é explicável isso, o cansaço bate em todos. São todos jogadores aposentados, exceto o Ibsen, o Matheus. Amigos do Bebeto com uma cula. Bola bem tocada para o Matheus. Driblou o Matheus. Gol! É dos amigos do Bebeto. É do filho do Bebeto. Matheus. Matheus. Famoso na comemoração do Bebeto embalando uma criança imaginária. Matheus. Nascido na Copa de 94, marca aqui no Maracanã. Matheus, gol do time dos amigos do Bebeto. Gol do filho do homem. Matheus. Paulo César Vasconcelos. Serginho. Boa bola, condição legal. Pedrinho tocou para o Edilson. Gol! É dos amigos do Ronaldo. Edilson de novo. Serginho, Pedrinho, condição legal. Fábio Luciano dava condição. E o Edilson estava atrás da linha da bola. Gol dos amigos do Ronaldo. Edilson de novo. Paulo César. Eu não sei se o Chico é muito amigo do Bebeto não, é isso. Está mais para amigo do Ronaldo, Paulo César. Edilson. Aí o sorriso do Edilson. Está aí o capetinha. Ronaldo. Ronaldo. Triplô. Bonito. Ronaldo. Gol! É dos amigos do Ronaldo. Com o direito é elástico em cima do Donato. Ronaldo, Ronaldo. Passe do Márcio Atala. Elástico. Tchau, Donato. Cadê a bola, Donato? Ronaldo. Lindo gol é bom matar saudades do fenômeno. Com o direito é elástico. Paulo César Vasconcelos. Foi um Barcelona em La Coruña aí nesse lance, né? Donato é um dos jogadores que mais atuou. Atuou no Atlético de Madrid, mas atuou durante muitos anos, muitas temporadas no La Coruña. E o Márcio Atala deve ter ficado super satisfeito. Aí o Ronaldo foi abraçar um funcionário que está trabalhando no estádio, mas o Márcio Atala deve ter ficado super satisfeito. Porque viu aí ele estar abraçando o Ronaldo aí, porque viu que o trabalho com o seu aluno deu certo. Porque o Ronaldo já... 39. Boa bola. Pedrinho. Pedrinho. É para terminar com um gol, Pedrinho. Cara a cara, Pedrinho. Ajeitou, esperou, bateu. Gol! Gol! Dos amigos do Ronaldo. Pedrinho. Pedrinho, jogador de muito talento, de muita categoria, que teve a sua carreira nitidamente prejudicada por lesões sérias. Pedrinho. Ajeitou, levantou a cabeça. Bonito gol, Pedrinho. Gol dos amigos do Ronaldo. Reveja aí o gol de Pedrinho, Paulo César Vasconcelos. Arrancada no fim, né, que a gente estava acompanhando o Pedrinho. Teve uma brilhante carreira no Vasco, depois no Palmeiras. Disputou uma parte do Campeonato Estadual pelo Olaria. Macula pediu. Macula, faz o toque de primeira. Albert deu uma trombada ali no Bebeto. E é pênalti? É pênalti! É a chance do Bebeto, Ana Paula. Pênalti para os amigos do Bebeto. Ana Paula marcou. O Bebeto está com cãibra. Será que ele não vai bater? Bem, o Pedro não vai bater. Ana Paula está esperando. Vamos ver se foi pênalti ou não. O Rogério Lourenço deixou. O Valber também foi no corpo do Bebeto. Não, foi pênalti. A Ana Paula marcou bem. Agora eu não sei se o Bebeto... Pode ser o gol dos amigos do Bebeto. Ele partiu. Bateu! Gol dos amigos do Bebeto. Gol do próprio. Bebeto, dono do time. Bateu com muita categoria. Comemora com o Donizete. Bebeto agradece os aplausos. Gol de um dos donos da festa, Paulo César Vasconcelos. É uma homenagem, né? O pênalti foi bem marcado, se não se discute. E o Bebeto que não tinha feito ainda um gol. Ronaldo do outro lado lá já fez. E a Ana Paula agora termina o jogo. E a torcida grita o nome do Bebeto. Bebeto comemorando com o Doni. Donizete e Bebeto juntos. Fim de jogo. Fim de evento teste. Foi bom voltar ao Maracanã. O torcedor carioca estava há quase três anos sem vir ao estádio.